O EGOÍSMO Emmanuel, Paris, 1861 O egoísmo, esta chaga da humanidade deve desaparecer da terra porque impede o seu progresso moral. É ao espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, Pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e, Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Por que, enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo, que me importa? Disse mesmo aos judeus, esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a voz, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da Terra para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo de a humanidade vestir a sua toga viril e, para isso, é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. Legenda por Sônia Ruberti